Este conteúdo é livre para todas as idades. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Esquiaslândia. E eu vou responder os comentários de vocês feitos entre o Natal, o Ano Novo e o mês de janeiro. E tem umas novidades do canal. A maioria dos comentários é do sommelier de refrigerante, então vamos pé a eles. Sommelier número 5, Bruna Costa. Sakura é flor da árvore, não cerveja, cereja vermelha que tem no Brasil, amigo. É, eu sei, depois o Cláudio Dragão Dourado me corrigiu. Até, falha minha, né? Eu não entendi, não tinha um rótulo. Sobre 7up. Rodrigo Américo, o fim foi o dia mais negro da minha vida. Cara? 17. Sobre Fanta Maçã, Superman One Million Prime. Gente. Queria comprar esse refeio, mas é impossível achar. Melhor Fanta de todas. Olha, se não é a melhor, pelo menos pega Libertadores. Mas eu sou obrigado a estar concordando com você que é boa. Número 14, do Cine Felboesa. Malena Velker mandou. Melhor Refri. Cada um tem seu gosto. E no The Mallet Show número 300, Timóteo Repórter. A Tatiana comentou. Excelente vídeo, Timóteo. Timóteo deve estar agradecendo aí. E a Chayala mandou. Eunice sempre fofa. É verdade, minha mãe é uma fofinha. Aliás, a Annelisa disse que minha mãe é fofa até quando está comendo. Bom, vamos a um recado muito básico. Depois de ler os comentários, lembrando que você deixando seu comentário, não só eu respondo aqui no Skiaslândia, como também você vai coletando ali as categorias para ganhar os seus ímãs. E aí você pode ganhar com um rio de nove ímãs direto na sua casa de graça. Bom, recado rápido. O canal, ele não vai sofrer uma mudança, uma pequena expansão. Durante dezembro e janeiro, The Mallet Show parou, Skiaslândia parou. Mas eu comecei um novo experimento, que é um selo chamado Spoiler Espetacular, com o programa Spoiler X, que é de spoilers de quadrinhos. Logo teremos outros spoilers de Sandman, de Liga da Justiça, de Superman e de Batman. Talvez de séries, não sei. Mas, esse mês ainda, eu não sei quando, vai estrear o segundo selo aqui do canal, que é o selo Piscodelia. E se você não tem ideia do que é Piscodelia, assiste o The Mallet Show, que eu falo sobre o Piscodelia. Esse segundo selo, o selo Piscodelia, vai ser para coisas falando de cinema, de séries. E vai começar com um programa chamado Descobertas em Séries. São dez edições em que eu vou trazer séries praticamente desconhecidas, mas que merecem que você assista. Merecem a sua maratona, ou pelo menos o seu play. Então, se liga aqui no canal, que logo mais estreia esse selo. E aí, você me pergunta, tá, tem o selo spoiler espetacular, tem o selo do Piscodelia, agora o canal vai ter selos? É uma forma de organizar, o spoiler espetacular de spoiler, Piscodelia vai ser nesse sentido, tem mais dois selos já preparados, mas Okili, The Mallet Show e esse Skiaslandia aqui, eles vão continuar no que a gente chama do selo original, que é só Skias, porque eles já estavam no canal quando eu criei as outras ideias. Não tem só eu, tem mais pessoas desenvolvendo coisas aqui no canal, e você também pode participar, não só deixando seu comentário e colocando a sua opinião, mas também, se quiser participar, mande a sua ideia. Eu estou nas redes sociais como Skias. Esse Skiaslandia ficou curto, tem poucos comentários, mas eu tinha que falar isso, desse novo momento do canal, que vai ser muito legal, eu tô adorando bolar essas ideias novas, e a gente se vê no próximo Skiaslandia, não esqueça de deixar o seu comentário. E eu adoro fazer Skiaslandia, que é esse formato papo aberto. Obrigado por assistir o vídeo, eu peço em nome das pessoas que o fizeram, que você dê aquela positivada e deixe o seu comentário, pra dizer o que você acha e ajudar a gente a evoluir o conteúdo. Também assina o canal, pra não perder nada do que acontece, e considere nos apoiar. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho